E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo e hoje a gente vai curtindo lá o nosso episódio, os caras queridos amigos, na nossa saga, 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 é a nossa saga Lego Star Wars, é, eu não lembro o resto, é, Luke Walker, não sei se falasse completamente, ou de agora, então, mano, já fui direto pro computador pra gente jogar. O episódio que a gente vai assistir hoje é o seguinte, o que aconteceu, né? Em resumo, vou tentar puxar aqui na memória, é, a gente invadiu a base lá dos caras, a gente já tava escavando e agora a gente voltou aqui pro pântano para terminar as coisinhas aqui. Cara, eu tô um pouco bugado, falar a verdade, então pede desculpa aí. Mas se você é novo no canal, mano, deixa o like, se inscreva aqui, lembrando que quase, todo dia vai ter vídeo pra vocês, beleza? Lembrando que essa saga aqui de Star Wars é um dia sim e um dia não, tá? Dá no aviso? Beleza? Vamos lá. Beleza. Ah, tire o x2 do pântano, tá. Eu acho que eu, eu não, eu acho que, tá, eu tenho que, ah, é pra, é com outro personagem. Tá, deixa eu pegar outro personagem. Eu sei qual poder que eu vou usar, vou usar a força. Ah, olha só, tô usando a força. Tá. Poxa, é que foi? Ah, ele decidiu me ajudar. Caralho, mano, não quer dar na minha cara, não, logo? Tá. Beleza, deixa eu ir aqui num cantinho, continuar a história, vamos continuar, né? Começamos agora o nosso vídeo. Eu prometo. Olha, colocou aqui em linha, ó. O garoto é a nossa última esperança. Não existe outra. Existe outro? Como assim existe outro? Ah, dá pra... Ó, sumir da tela. Oxe, isso aqui não tava um caos? A força está com você, jovem Skywalker. Mas você não é um Jedi ainda. Ih, é sério? Já vamos... Caralho, eu já vou enfrentar o cara, mano. Apenas o seu ódio pode me destruir. Ceda ao lado sombrio. Receba só, boy. Toma. Oxe, mas eu ganhei. Oxe, tá, agora vai. Tá. Tá, entendi. Ele tá em um doutorio básico. Ah, ele tá tirando dano. Cara, eu... Como, homem? Caralho, ele... Nossa, o cara é muito bom, mano. Caralho, calma. Não, não, não. Vamos, peraí. Deixa eu ver. Aqui é a taca. Esquiva. Beleza. Tá, vamos. Oita. Toma, foi outro. Nossa, quase, mano. Nossa, quase, mano. Eu acho que ganhou o boneco. Fácil, mano. Que eu derrotei você, mano. Você tem que desligar tudo. Tá, vamos lá. Vou desligar, vou desligar, boy. Fica de boa. Fica de boa. Aqui, ó. Calma. Rápido, R2. Consegui. Fácil. Impressionante. Muito impressionante. Jogue. Fácil de novo. Ah, mano. O cara escapou, mano. Precisamos ir atrás dele. Não vou decepcionar o Yoda. Tá, deixa eu ver. Peraí, calma. Tá, calma, calma. Tá, e começamos lá. Encontre o Dark Beast. Que barro. Tá. Tá, deixa eu ver se... Ah, peraí. Não era isso não, boy. Ah, tá. Vamos cortar aqui o... Poxa aí. Não dá pra descer? Nossa, que brecha, bosta, velho. Aqui. Isso aí, R2. Vamos encontrá-lo. Vamos encontrar. É, mas dá pra perceber que eu levei um pau maravilhoso, mano. Tá, que eu preciso do R2. Tá, peraí, calma. Vai, 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 vai. Bom, peraí. Sim, mas... Não entendi, não. Ah, tem que um boneco ficar em cima do outro na coisa, velho. Valeu, R2. Eles... Eles... Eles estão... Quietos. A respiraçãozinha clássica dele. Obi-Wan te ensinou bem. Você controlou o seu medo. Agora, liberte sua raiva. Porra, mano. É pra ser o Kali agora, velho. Tá, agora... Cara, toda vez... Sempre eu esqueço essa coisa, mano. O momento que eu tô ganhando... Peraí, deixa eu ver. É até ruim nem mira, hein, mano. Cara, toda vez... De novo... Não há escapatório. Não me faça destruir. Que tecla é essa, mano? Eu tenho que me lembrar do que o Yoda ensinou. Sem raiva, sem medo. Vamos, R2. Vamos atrás dele. Caralho, a Legend A ficou bem no meio, mano. Tá. Tá, R2. Vai lá, R2. Oxente. Pô, Star Wars. Anda, caralho. Tá, tô limpando. Tá. Era pra ele limpar mesmo? Tá, deixa eu ver se... Toma. É, não vou nem olhar pra trás, velho. Eu vi que essa nave tá meio bugada, mano. Nossa, minha garganta tá ruim hoje. Ele está aqui em algum lugar. Eu consigo... Senti-lo. Apareça, Vader. O grande e assustador Lord Sith se escondendo. Quem precisa de tantas capas? Quebrar essa porra, traidor. 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 Quatrocentos e dez. Quatrocentos e oito. Oxi. Opa, foi mal, pessoal. É, ele não tava nessa. Acho que tá nessa aqui, ó. Se liga. Tá aqui, tá aqui, ó. Confia, confia. Isso tá, peraí. Baby, ele está aqui em algum lugar. Não dá pra matar você. Cara, eu tô quebrando aqui, pessoal. Pra conseguir aquele esquadradinho lá, tá ligado? Pra eu conseguir o papo. Porque é muito... Mano, a pessoa pega esse esquadradinho menor. E não poder gastar ele. Porque você tem que pegar um quadrado específico. É foda, mano. O jogo realmente obriga você a explorar um bocado de coisa. Aí, ele aí, ó. Oxi, ele tá com medo por quê, mano? O jogo pode ter voltado. É inútil resistir. Mano, o jogo é caralho. Caralho, eu errei. Nossa, eu poderia ter salvo. Não fecha a porta não. Não fecha a porta não. Não deixe você ser destruído como o Obi-Wan foi. Ae, aquele androide que estamos procurando. Caralho, eu não tô... Ah, peguei um pelo menos. Caralho, deixa eu respirar, boy. Caralho, mano. Toda vez eu me empolgo, velho. A culpa é minha. Eu tô ligado já. Nossa. Simbora. Oh, shit. Ah, mano, a cena clássica, velho. É impossível. Junte-se a mim e juntos governaremos a galáxia como pai e filho. E aí, dois. É? Leia. Locke, nós temos que voltar. Agora consertou, mano. Luke, estamos prontos para decolar. Boa sorte, Landa. Quando encontrarmos o Diabo, o Hutt e o Caçador de Recompensas, faremos contato. Vejo vocês no ponto de encontro em Tatooine. Acharemos, Ram. Eu prometo. Ah, ele não filmei de botar uma mão rombota. Isso eu não sei não dizer não. Império Contra-Ataca. Ah, é. A gente acabou um episódio, pra falar a verdade. Vamos ver o que a gente conseguiu. Será que a gente conseguiu alguns aí? Só um, né? É, consegui só um. Não, dois. Estou feliz, consegui dois. Nenhuma tarefa, normal. Minikit, só um. Personagem e naves. Tá, consegui só um. Beleza. Estamos ok. Estamos orgulhosos. Tá, beleza. Esse aqui, automaticamente... Assim, vamos ser realistas. Dá pra fazer a continuação no vídeo passado. Não é atrasado. Só que, né? Uma hora e pouco, né? É foda. Mas é o seguinte. Eu vou continuar jogando aqui, porque, pô, só dos 20 minutos de vídeo não dá, não. Não tem que ser o tempo maior. Então, agora a gente vai pro Retorno do Jedi. E eu tô gostando dessa gameplay ali, ó. Olha que foda. A gente vai continuar a parte dela aqui, beleza? Ai, meu Deus do céu. Ah, pessoal. Aproveitando também, se você do outro lado. Deixa o jogo carregar aqui. Ah, não. Eu já ia fazer uma propaganda aqui, mas... A morte eu tô até aí pra trás. Star War. O Star War. Episódio 6. O Retorno de Jedi. Skywalker voltou ao seu planeta natal. Já tive de salvar o seu amigo, né? Só lá. Nossa, tem luz aí, né? Liberdade da Galáxia. Nesse episódio, a gente vai tentar salvar um amigo. Ok, ele tá... Como pedrado, falar a verdade. Ele tá como pedra. A gente vai salvar ele. E o quê? E a gente vai dar liberdade novamente pra Galáxia? É isso? Vamos tentar salvar a Galáxia novamente? Vamos tentar salvar a Galáxia novamente? Fez um bom trabalho, Darth Vader. E agora sinto que deseja prosseguir sua busca pelos jovens, Skywalker. Sim, o mestre. Apenas juntos poderemos trazer... Olha os caras caindo tudo ao lado, o mestre. Se liga. ...da força. Claro que estou preocupado e você devia estar também. Lando, Calrissian e o pobre Chewbacca nunca voltarem desse lugar horrível. Não tenha tanta certeza. Mas sabe, pensa... Deixa eu ver aqui. Talvez nós devêssemos... Ah, tudo bem. Não precisava levar para o lado pessoal. Parece que isso precisa da sua expertise, R2. Bom, realmente parece mesmo com uma campainha. Não vejo outra possibilidade. Modelo! Não deve ter ninguém aqui. Vamos voltar e contar ao mestre Luke. O que já quer concordar? Pelos meus circuitos. Pate uma pinqui. Mais pegada. 3, 2, 3, oh céus! Oh céus! E para de reclamar! Vai bem, vai bem! Siga meus tickets, Chewie. Eu estou levando você para o diabo. Vamos acabar com o nosso disfarce ou encontrar um caminho mais sutil? Encontrar um caminho mais sutil, né? Com certeza. Eu não vou soltar as algemas. E chega de pedir isso. Eu não sei se essa era a melhor forma de passar, mas... Eu passei. Eu não vou soltar. 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 Beleza, deixa eu pegar aqui, olha. Tá, fiz aqui. Um garoto! Tamanho daquele burgui, mano. Você viria. Eu estou comendo? Ah, estou comendo. Não tem como passar por aquela porta com amigos lardas ali. É, eu acho que eu tenho que bater neles. Pronto. Mas o que aconteceu com a velha do que a chave fechadura? Como é que funciona essa porta? Tá, beleza. Cara, mano, eu peguei o time, mano. Na boa. Ok. Tá. Tá. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Tá, calma. Vamos embora. Agora silêncio e fica atento para encontrar o Rambo. Cara, eu escutei ela falando, ó. Fica puta aí para encontrar o Rambo. Caralho. Tá. Tá. É uma coisa ali brilhando, mano. Nossa, uma... Nossa, mano. Sabia não. Se você encontrasse essas ferramentinhas, praticamente ela dava o dobro de coisa para você. Olha ele aqui. Amigo. Tá bem, amigo. Coitadinho. Tá, deixa eu... Fiz uma arma. Mas tudo bem. Ah, não. Aqui, ó. Peraí, calma. Tá, eu seguro essa... Tá. Eu tenho que colocar onde isso aqui? Aqui, ó. Tá. Beleza. Já descobriu. Eu tenho que colocar. Calma. É uma pilha isso aqui, pessoal. É uma pilha. Troquei. Eu não enxergo. Sua visão vai voltar em breve. Quem é você? Alguém que ama você. Hummm. Leia. Eu conheço essa risada. Rapaz, para confundir a Leia com aquela coisa ali, velho. É que a situação tá firmando. Mas aconteceu um probleminha. Agog Unisoro. Mas eles prenderam o robôzinho. Javama Batu. Você vai me levar ao Javama agora. Javama Batu. Javama Batu. Javama Batu. Lembre a todos que são convidados sem a menor importância. E que não somos dignos de atenção. Javama Batu. Javama Batu. Javama Batu. Javama Batu. Javama Batu. Javama Batu. Tem a prazer que estão abrindo. Tak. Beleza. Poxa aqui. Eu não vi nada. Caralho, mano Os caras estão vindo lá de longe, mano Como assim, velho? Ah, olha só Ele praticamente fez uma cópia Faça ele nos deixar entrar e contar onde guarda o leite azul Você vai me ajudar a passar por essa porta Eu acho que era pra acontecer alguma coisa Vai, calma Eu tô em dúvida agora, pra ir Vai, deixa eu ver isso ali Não sei o que Se não fuder é bom, eu vou quebrar essa coisa Nossa, meu Java, velho Se tentar me trair, baby Vou fazer um laço Agora, eu pergunte ao seu mestre Você dirá ao Java Você vai trazer o Capitão Solo e o Wookiee para mim Eita Nossa, eu vou ter que pintar aquele cara Rancor Eu sou obrigado Eu ia falar Não, eu não sou obrigado a enfrentar essa coisa, não Caralho, ele deu um tapinha de leve, mano Vai Vai Apanha, só por causa de me seguindo Mas dá pra matar ele fácil aqui, mano Não levei nenhum dano Nossa, eu e minha boca, velho Nossa, eu tô passerei com o cara lá Caralho, o personagem, mano A culpa é minha, vai Eu não vou colocar contra o personagem, não Não, você vai incluir, não Ah, eu perdi minha arma Vou ficar aqui pra trafiquei Vou ficar aqui a trafiquei Aqui atrás dá um daninho Bom Esse botão Aquele ali Esse aqui Cadê o meu corpo? Fica mais perto E aí você perdeu Toma Toma O ilustríssimo e grandioso Jack O'Hutt Decretou que vocês serão atirados No poço de capim Nenhum e morada No poderoso Sarlacc Esse será o seu último erro Poxa Poxa, tem um cacto aí o tempo todo, mano Nossa, mano, essa cena eu já vi, mano Não assisti, mas eu assisti lá no Futurama Onde vai ter um boneco com a boca bem grande, né, mano Onde você estava? Você devia estar naquela barcaça Você está servindo na área VIP Isso faz parte do plano? Tá Não vi Vamos ver quantos consegui Ah, consegui só um, quer ver Oh, três Ah, não Era pra ter dado mais, mano Era pra ter dado mais Ó, personagens, beleza Mas, antes de a gente prosseguir Eu preciso fazer aquela coisinha Que eu já tinha falado pra vocês Dar um upgrade Aqui, ó Melhorias Vamos falar na melhorias Ó, eu tenho quantos agora? Eu tenho 19 Só vai ficar faltando um Nossa, eu quero muito aumentar a velocidade Deixa eu ver aqui Peraí A construção mais rápida Contra-ataque lucrativo E vida extra Cara, eu vou Eu vou Não, eu vou na velocidade Eu vejo mais vantajoso Bom, agora eu tenho quatro Deixa eu ir se mudar alguma coisa Não sei dizer pra vocês Se isso aqui está mais rápido Eu tô sentindo um pouco mais rápido Nossa, você tá rápido Tá caralho Vamos embora, mano Acabou a nossa gameplay não, mano Eu tô sentindo um pouco mais rápido É isso aí, ó Eu quero tirando foto, mano É isso aí Cara, pegou na cintura E falou, caralho Pegada Esse não é aquele personagem lá da Disney Esqueci o nome dele agora Vamos lutinha com ele Vamos ver se eu Boba Fett Pô, o caçador é lento, mano Pô, o caçador é lento, mano Pô, o caçador é lento, mano Pô, puta Pô, o caçador é lento, mano Isso é apoiar, mano Boba Fett Boba Fett Onde? Acabou a festa Hora de vocês irem embora Peguem eles Vem, filho Vem, vem, vem Quero farmar Quero farmar, mano Tô com quase nada Ah, se aquele ali foi o capitão Puta que pariu, mano Pô, o caçador é lento, mano Tá Tá Pô, eu tô avançado Pô, eu tô avançado Pô, eu tô avançado Bala Opa Tu tá Você devia ter deixado o contrabandista com a gente Ah, se você quiser eu deixo Tá, isso aqui Ah, isso aí que eu tenho que subir aqui É quase isso É praticamente isso, eu tenho que subir Não deixem que cheguem até o Java Vocês ousam desrespeitar o Java Valeu, é tudo Obrigado pela ajuda Ele fez alguma coisa, eu não vi não Você sabe o que você está fazendo Vamos lá, vamos lá, BR BR? BR Aqui, olha Maravilhosamente, já era BR2, resgate a lei Nós cuidamos os guardas do Java Tá, agora eu vou jogar com o robôzinho Estou saindo daqui O macaquinho Não dá pra ficar quieto R2, me ajuda a acabar com essa coisa gostosa Mentira Isso aqui é uma barcaça de tédio Não de rebelião Tenham respeito Caralho, o robôzinho Bota a ver, mano Caralho, que pôr aquele ali Ser marcado lagarto Sarmento Vai com isso Olha a musiquinha que está tocando no fundo Na, mentira Calma Eu tenho que matar aqui Ele não consegue nos ver, é a nossa chance A nossa chance de que, porra? Ataque, tá, vou atacar aqui no canal Apanha, vai apanha, boy Terrube o que? Tá, agora eu vou derrubar onde? Derrote, derrobe, cara Ah, ele tem dois escudos ali, ó Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Derrote os guardas, beleza. Ah, vou trocar para a Lea, vai por aí. Ela está bem... Caralho, os caras são... Derrotei os guardas, está faltando ele mais um. Não dá nada. Vem pra cá, porra. Vem pra cá. Caralho, pode atacar esse macaquinho. Cala a boca. Se depender de mim, eu não quero nunca mais ver essa coisa. Vamos acertá-lo com tudo antes que ele note nossa presença. Caralho, dá um stop a foto. Nossa, mano. Vamos. Oh, céu. E não se esqueça dos droids. Estamos a caminho. Ah. Nos encontramos na nave. Caralho, o cara vai andar no deserto, velho. Tá, vamos ver o que a gente ganhou. Olha só, ganhamos. A dois, hein? É. Aí chega aquela coisa que a gente não ganha mais nada. Tenho que concluir meu treinamento com o mestre Yoda. Está pronto para ir para Dagobah? Está pronto para ir para Dagobah? Oh, boy. Vamos simbora, vamos simbora. Tem programação. Está me fazendo. Já tenho novas dicas. Pronto, valeu. Viagem rápida. Vamos prosseguir? Bora prosseguir, mano. Cara, esse filme aí, mano. Nossa, mas esse aí foi legal, velho. Foi legal. Mas aquela coisa, o Dagobah meio que ironiza, né? Tipo, deixa um pouco mais feminino de frente, então. Tipo, deixa mais para o público infantil mesmo. Então... É interessante, né? Vai que o jogo esteja mudando o meu interesse de assistir. Essa é uma boa, né? É uma boa pergunta. O mestre Yoda não esteja bravo por eu ter ido embora. Foi ele que tirou o barco. Espero que ele veja isso dessa maneira. Meus bancos de dados estão transportando-se novas dicas. Tá. Tá, deixa eu... Deixa eu... Nossa, mano, está citado tão rápido, mas... Dá para ficar mais rápido, hein, mano? Tá, está para lá. Algo está me dizendo que eu consigo. Ah, deixa eu entrar lá. Retornou, então? Retornei, padrão. Consime-se. Puxa, ele está passando mal? O cara sumiu. Nossa. Uma coisa falta. Vader deve confrontar Vader. O Darth Vader é meu pai? Seu pai, ele é. Existe mais um... Skywalker. O cara sumiu. Ele sempre estará com você. Obi-Wan. O outro de quem ele falou? Leia. A Leia é minha... Irmã? Sua intuição é uma boa guia. Nossa, mano. Incesto. Incesto. Precisamos voltar para a flor. Calentou. Incesto. Isso mesmo. Não nos resta mais nada aqui. Vamos para o ponto de encontro. Recebi uma atualização desde a última vez em que você verificou, viu? Vamos embora. Caralho. Eu descobri que a moça que eu protegi a minha irmã. Que eu protegi a minha irmã. Aquele incesto, hein? Mas tem que saber se é por parte de pai ou por parte de mãe. Se for parte de pai de outra pessoa... Aí é meu que ainda... É, mano. É. Tem vezes que é melhor você não ter nem resposta, velho. É melhor que... Às vezes é melhor você não ter nem resposta para isso. Caralho, que é parte de pai, né, mano? É a mesma coisa. Nossa, velho. É uma coisa nojenta. Ah, sei lá, mano. Tem pessoa que pega a própria... O próprio irmão nessa porra aí. Novas dicas disponíveis, por sinal. Mas eu consigo queira dar uma passagem. Apesar não. Dá para dar um tapo nesse cara? Não dá. Agora eu vou ter que ficar com essa arma na mão sem querer. Eu pedi para virem consertar aquela porta, mas os droids de manutenção estão todos do outro lado dela, então... É, não vai ser nada fácil. Ah. Tá. Porra. Porra, Bobo B. Caralho. O cara deu um oi para mim. Olha de novo. É um oi ou é um sentido? Embora os sistemas de armamento desta Estrela da Morte ainda não estejam operando, a Estrela da Morte é protegida por um escudo de energia gerado a partir da floresta mais próxima da lua de Hector. Poxa, ele estava sem barba. Caralho ofereceu para liderar o ataque. Boa sorte. Porém, não podemos atacar a Estrela da Morte até que o escudo seja desatisado. Minha equipe está pronta. Também vou com vocês. Como chegar até Endor sem que o Império perceba nossa presença? Nós pegamos emprestado algumas naves de carga do Império que estão no hangar. Vamos nos infiltrar com elas. Hum, entendi. Vamos indo. Vamos simbora, mano. O nosso show não pode parar. Tá, tá. Cadê a nave? Você nunca vai adivinhar, mas acabei de receber novos dados. Tá. Viagem para uma floresta. Tá. Vamos viajar. Nossa, a gente pegou já outra coisa, mano. Ok, vamos embora. Espera aí. Continue. Espera aí. Vamos lá. Pera, meu gato já tá me indo aqui mano, mas também quase uma hora de coisa. O tio e eu cuidaremos disso, você fica aqui. Nossa, eu tô me derrubando. Será que é isso? O que foi? Não podemos deixar que eles avisem que estamos a kill. Não vamos nem dar a chance a eles. Perdeu o capaço, ele já era, perdeu. Poxa, eu tô levando um dano só mano. O que é que vai acontecer de cumprir eu levar só um dano e eu morrer assim tão rápido? Player, cuidado, mais soldados. Oh shit. Cara, eu vi um aqui. Tá, preciso de dar uma cintinha Tá, porra, quem foi que fez isso? Cadê ele? Cadê ele? Aô, ali jogando bomba Nossa, vai apanhar Não, vamos atrás dele Sobe na moto Tá, tô esperando Ah, alguma dica de como pilotar essas coisas? Caralho, mano Caralho, mano É ruim, mano, pilotar com isso aqui, velho Mano, é muito horror, vocês não tem ideia, mano Mano, caralho, velho Cara, é muito horror, vocês não tem ideia, mano É meio travar essa coisa, velho Ah, passei Caralho É muito ruim, mano Ou você mira no... Com o mouse Olha isso A moto joga toda, velho É assim que cuidamos deles Olha isso Mano, olha isso, a moto dobra com tudo, velho Olha isso Caralho, mano Nossa, isso aqui tá ruim Isso aqui tá ruim, mano Nossa, mano, eu tenho que ficar utilizando a coisa aqui, ó Pra mirar, ó Tá, não vou mais usar o mouse não, vai Tá, tem que matar Mais desses caras Toma essa Eu percebi, a minha tá indo sozinho nos caras Olha, essas motos seriam melhores em Tatooine Muito menos arco Já encontrou frente a coisa? Você tem a menor chance É isso aí Cara, eu tô usando o mouse, mano Cara, eu tô usando o mouse, mano Essas coisas têm potência Talvez a gente devia ser pulado numa dessas coisas Tomara que essas coisas tenham seguro Cara, por que eu acho que eu tô fazendo esse caminho mais difícil, mano? Tá faltando alguém, hein? Tá faltando alguém, hein? Não! Onde está a lenha? Nós nos separamos. Espera! Espera! Caralho, todo mundo foi pego. Oxi! Pô, aponta essa coisa aqui em outro lugar. Minha cabeça! Teus circuitos! Você entende alguma coisa do que estão falando? Ah, sim, mestre Luke. Agora fazemos parte da tribo. Leia! O que aconteceu? O Vader está aqui. Ele é meu pai. Seu pai? A força é poderosa em minha família. Meu pai tem. Eu tenho. Minha irmã tem. De algum jeito. Eu sempre soube. Então sabe porque tenho que enfrentá-lo. Ah... 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 Ele vai nos mostrar o caminho mais rápido ao gerador do escuro. Eu posso explorar, mas vocês sabem muito bem. Eu não vou fazer isso. Eu não... Eu não vou explorar. Vocês sabem muito bem que eu não vou explorar. Ah... 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 Ah, tá. Já... É eles ali, né? Tem razão. Eles são a nossa melhor chance de encontrar a base. Tá, mas... Onde é o cara? Que olho nesse cara. Eu não sei onde é o cara. Esqueci onde é o cara. Ah... Não desceu lá para baixo. Não descer para cima. Ah... 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 Tá, aqui eu estou sentindo ele para o meu computador nem para levantar o seu rodo na série sempre fecho. Caralho, o cara vai desmaiar. Vale a boa Eu vou tentar terminar esse episódio aqui Em um capítulo só, pessoal Vou tentar Nossa Tem que ser o cara pra baixo Tá na frente Tá, deixa eu trocar aqui Tá Tá, jogo, e aí? Tá, o cara fez uma arma Bora, bora Tá, mas eu sei, mano Eu sei mirar uma arma, mano Caralho, mano Aquela coisa explodiu E agora tá usando Agora tem que descobrir de alguma forma Tá, eu tenho que descobrir de alguma forma Ah, é só correr Deixa eu pegar as coisinhas aqui Ah, vai, desculpa Pra esse lado Aquele martelinho básico Tá Tá, eu construí Agora, por que eu não posso pegar? Sim, mano Isso aqui eu tô vendo Eu não posso pegar, velho Olha isso Mano, eu não posso Deixa eu ver Peraí Cara, nossa, velho Tá, deixa eu... Deixa eu mudar de personagem Caralho Caralho, mano Ah, tá Novamente o Diogo não fala, mano Incrível O Diogo não fala o que você tem que fazer Nem aparece espaço pra gente A gente tá longe pra caralho Então Você acertar aqui Você é um Deus Nossa Quatro Tá, peraí Tem que subir lá pra cima Ah, lanza Pra cima Tá, agora como eu vou fazer isso Tá, se eu derrubei Nossa Ainda não Nada eu consegui fazer ainda Não, o jogo tá falando que é lá em cima Mas beleza Mas da onde eu tenho que ir, velho Tá, e aí Eu destruí a coisa Ó, tem uma ponte Mas não sei se a ponte é pra lá Peraí, calma Vai Mesma coisa Ah, tem um corda ali Isso aqui eu acho que era pra descer Tá, agora 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 realmente eu buguei, mano O jogo fala Não, tem que ir pra cá Não, beleza Eu sei que é pra cá Só que O que que eu tenho que fazer Pra aqui Tem umas coisas piscando Será que é alguma dessas coisas aqui Não, mano Nossa É sério isso, jogo Mano Quer apostar comigo Que eu tenho que pegar uma dessas pés Que eu acabei de quebrar Galera Olha isso Ai, velho Tá, vai Tá, vamos embora Agora devia fazer outra arma É, seguro É, seguro E para abrir o menu Mira Não, peraí Calma Mas aqui não posso colocar Ah, jogo Ah, aqui Pronto Acho que dá pra subir Não dá pra subir Ah, Deus Dá pra subir em cima É, o jogo não deixa especificamente como eu coloco, né Como eu posso colocar Porque se liga só Eu tenho certeza que eu tenho que subir lá em cima Porque a seta tá apontando pra aqui Pra eu subir aqui Beleza Só aqui Só se eu colocar aqui na parede Ó Nem na parede vai, mano Vamos ver Tá vendo? Não vai, mano Não vai Não vai Não vai Não vai Tá, porque eu coloquei aqui Peraí Não dá pra colocar nenhum nesse canto Aqui dá pra colocar assim Peraí Só se eu poder quebrar Vai Não posso quebrar Subir também não posso Ah Caraca, eu odeio o puzzle, mano Eu odeio Eu odeio pra caralho Eu odeio pra caralho Nossa, mano Olha isso, velho Olha onde o jogo coloca, mano A pessoa trava mesmo, mano A pessoa, a pessoa, a pessoa chegou aqui A pessoa trava, com certeza Olha, eu percebi que um desgraçado Colocou fogo aí Não tem problema não, rapaz A gente coloca de volta Tá O cara vai pensar agora num projetinho Tá, pegou Acione é E vamos pegar Tá Caralho, mano Tá É Tá Não, precoce Isso aqui é inocente Isso aqui é inocente Calma Vai lá Vai lá ver um robôzano Tá Como diz que eu tenho que pra lá Tá Tá Agora eu tenho que pra lá Caralho É soltar Caralho Ele tá Não, deixa eu ver aqui Qual é que ele tá Peraí Ih, boy É essa arma que eu quero Vai Não, não, soltar e apertar É, mano Deixa eu ver, ó Pula Não, peraí Aplanar Tá Acho que não vai dar não Não, não vai dar não Tá Deixa eu Tá, deixa eu pensar de alguma forma E pra lá Nossa, ela é só quebrar, velho Vai lá, gente Matou o robôzão Matou o robôzão Tá, agora vamos ver Tem que ir pra onde Tem que ir pra lá Nossa, de novo errei Peraí, vamos matar Vamos matar Eu não vou morrer de graça Agora vai Nossa, o tanto de robô Caralho, aquele Que limitou o Tazã Por favor, fala que a gente vai brincar com isso aí agora Bora, bora Bora Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ah, eu te amo Eu sei Não se mexam Desce aqui Não, peraí Tenho uma ideia Tá Ó a estrela lá Morte sempre destruída Este rebelde se rendeu a nós Bom trabalho, comandante Deixe-nos O imperador estava à sua espera Mentira, mano Eu vou com esse personagem agora Caralho, mano Abandone o seu ódio, pai É tarde demais para mim, filho O imperador te mostrará a verdadeira natureza da força Ele é seu mestre, agora Saudações, Lord Vader Afaste-se Quero falar com o imperador Sinto muito, senhor O imperador disse especificamente Que eu só deveria autorizar a entrada de Skywalkers na sala do trono Nunca ouviu falar deles Mas deve estar por aqui em algum lugar E bora, mano Me esqueci de que aumentamos a segurança aqui embaixo Mais um painel desses Para onde foi o outro encontrado? Tá Tá, calma Eu tô Tô pensando aqui Que foi isso? Vamos embora Pra cima Pro lado Pra cima Ah, isso aqui é fácil Aqui é até fácil Opa Caralho Velocidade máxima Já deve saber que seu pai nunca abandonará o lado sombrio E o mesmo acontecerá com você Está enganado Foi eu que permiti que a aliança soubesse a localização do girador do escudo Está bem resguardado de seu pobre grupeio Todos os grupos, preparar coordenadas de ataque Testemunho o poder de fogo desta estação de batalha totalmente operacional Pode disparar com você Pode disparar, comandante Essa, essa... Está funcionando Ótimo Posso sentir o seu ódio Ataque-me com todo o seu ódio E sua jornada para o lado sombrio estará completa Ah, não vou brincar com o meu pai, mano Pode ser os sentimentos agressivos Ódio Tá, mano Nessa última vez eu ponho pra caralho pra você Hoje não vou apelhar mais não, hein, mano Deixe o ódio fluir Não conseguiu me destruir antes E não acredito que conseguirá me destruir agora Você subestima o poder do lado sombrio Ataque-me com todo o seu ódio Oxito, o cara deu um... Sim, sim Mas forte Tanto longe Posso sentir Posso sentir o bem em você O conflito Não existe Totalmente desprotegido Filipe Neto, hein Entregue-se ao lado sombrio É a única forma de salvar seus inimigos De salvar... Sua vida Esconda-se do Dark Vader Seus pensamentos agressivos Gosta ver escuro? Não é, filho? Não é, filho? Eu sou o seu pai Venha logo As caixas do Dark Vader Venha para o lado sombrio Apareça, filho Ou então Vai ficar de castigo Porra Agora eu estou com medo, mano Castigo não, velho Raísta Vamos empurrar dois, né? Pais Segura Segura Hele Segura O 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? Nunca! Ganhei! Eu tinha ganhado porra! Ótimo! Agora, compra seu destino e tome o lugar de seu pai ao meu lado! Nunca irei para o lado sombrio! Eu sou um Jedi! Como não pára antes de mim? Que assim seja... Jedi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desgraçado ali! Nada mais de Skywalker patéticos! Acabou! Você perdeu! O que é isso? Veremos! Chega! Cansei de sua insolência! Caralho! Guardas! Destruam esses traidores! Mano! Deixa eu levar um tapa aquilo ali! Não! Não! Desculpa, Pinto! Desculpa, Papito! Então eu estou me aquecendo aqui! Ah, tá! Para aí, calma! Mais? Vamos do céu! Só para aquecer, velho! Tá fácil! Quero mais! Tchau! Agora chegamos no chefão. Pare com este comportamento peculante. Nunca ser foi vencido. Nada, tem que estar perdendo você agora. Suas débeis habilidades não se comparam ao poder do lado sombrio. Está quase, está quase. Caralho, eu vou choque. Ajuda-me a tirar esta máscara. Diga a sua irmã que você estava certa. Eu tenho que salvá-lo. Já me salvou, Luke. Escudo desligado. Comece um ataque ao reator principal da estrela da morte. Estamos a caminho. Cara, não sei porquê, mas eu jogando o jogo, me dá vontade de assistir Star Wars. Curular imaginei. Vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! E aí, aí, aí! Oh! Oh! Aquele do meu não sei o que não! O retorno do Jedi! Será que foi o retorno do Jedi? Quer dizer que o Dark Fate voltou? Vai! Consegui! Vai! Dois! Vai! Dois! Vai! Dois! Vai! Dois! Dois! Ah, mano, não consegui não! Ah, dois! Vai! Ah, mano, só faltou um, mano! Hit que eu não peguei! Personagens! E, bom! A partir daqui, vocês sabem muito bem que já acabou o episódio! Resumindo! Mas, pessoal, você do outro lado, se você gostou... Ó, amanhã... Depois de amanhã, tá? Vai ter episódio 7! Que, no caso, é o... O Despertar da Força! Então, se você tá gostando dessa nossa saga, deixa like! Inscreva-se no canal! Não esqueça de avaliar, possível comentar! Amanhã, eu acho que amanhã vai ter a saga do Ice Doubt, não sei! Mas, fique aí no canal, beleza? Finalizando aqui o vídeo! Então, vai ter gostado! Se você gostou, deixa aqui like! Inscreva-se no canal, não esqueça de avaliar, possível comentar! E, até mais! Tchau, Dona Cruza!